Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está dormindo, não dá mais pra faltar Se falta não nasce, se nascer não dá A terra briga na boa é difícil encontrar Já posso respirar, não posso mais nadar A terra está dormindo, não dá mais pra faltar Se falta não nasce, se nascer não dá A terra briga na boa é difícil encontrar Já tem a fruta que pulou e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu E nem o Chico 20 sobreviveu Já tem a fruta que pulou e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu E nem o Chico 20 sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está dormindo, não dá mais pra faltar Se falta não nasce, se nascer não dá A terra briga na boa é difícil encontrar Já posso respirar, não posso mais nadar A terra está dormindo, não dá mais pra faltar Se falta não nasce, se nascer não dá A terra briga na boa é difícil encontrar Já tem a fruta que pulou e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu E nem o Chico 20 sobreviveu O peixe que é do papo e sopou meu A terra briga na boa é difícil encontrar O peixe que é do papo e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu O peixe que é do papo e sopou meu Alô, alô, fala comigo Alô, alô, te esquecer não posso Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Me favor, foi bom demais Minha esquecida é especial Alô, amigo, não me atende mais Chama só pra se apostar Ligo, não me atende mais Diz pra mim mal a razão Porque não quer me atender Se crescer no meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ver a sua voz Chora que não ligo mais Se quiser também seu toque Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te soa no coração Alô, 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 alô Chama só pra se apostar Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se crescer no meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ver a sua voz Chora que não ligo mais Se dizer que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 fala comigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 fala comigo Alô, alô, diz no malu coração